Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor Seu amor e o meu Não quero nem saber Se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de forma e a prova está Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou o seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Eu brinco a não querer Ficar sem seu prazer Comido sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício Meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois muito é sua cabeça Em me soltar você Volta E me faz esquecer o que a dor me causou Volta E me faz reviver no teu beijo de amor Vem E acaba de ver com essa angústia E ter que viver Sem você Quero o suor do teu corpo colado no meu Quero sentir Novamente o prazer de ser seu Sem você Meu amor Nada existe Nem cuidar Que é teu Amo você Eu desejo você Sem você Nada quero na vida É viver e morrer Pouco a pouco É uma vida Perdida Amo você Eu desejo você Sem você Nada quero na vida É viver e morrer Pouco a pouco É uma vida perdida Sinto que você Está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se ele, ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez Se alguém Vai me perguntar Quem mais me agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Estão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho E o que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo E se tem um que lhe adora Desde alguém sou eu Eu já fiz de tudo E se tem um que lhe adora